O quinto episódio do Hell's Kitchen começou doce. Esse é o do Brasil. Um pouco mais longe que isso, esse é da Uganda. Mas o chefe Carlos Bertolazzi se encarregou de colocar sal na sobremesa dos participantes. Eu achei a sua ideia sensacional, a execução primorosa, mas não pra gastronomia, talvez pra construção civil. Mesmo com escorregão e explosão na cozinha, a equipe vermelha venceu pela primeira vez na temporada. No jantar, o chefe não perdoou os diversos erros de Léo. Por que colocou cebola? Tem cebola na receita? Tá nessa praça? Não, chefe. Então sai daqui. Vai tentando gastando toda a tua tinta de lula até você não ter nada. E acabou eliminado do Hell's Kitchen, para a tristeza de muitos participantes. Obrigado. Hoje os 11 profissionais testam seus conhecimentos em um jogo de tabuleiro. Você vai preparar uma milanesa na cara de um de seus adversários. Mas com o chefe é difícil acertar a jogada. Se isso aqui fosse um reality de stand-up, seu acompanhamento seria uma piada muito sem graça. Quem vai chorar no jantar de hoje? O Hell's Kitchen começa agora. Harry! No último jantar, a equipe azul perdeu um grande amigo. Eu não conheço muito bem o Léo, mas talvez tenha faltado um pouco de conhecimento para ele se dar bem nessa cozinha. E hoje a Free Boy vai testar o conhecimento de vocês. Tanto gastronômico, quanto sobre carnes bovinas. Começar o dia sem o Léo foi muito triste, porque não teve risada no café da manhã, não teve nenhuma brincadeira. Perdeu um pouquinho da cola do grupo, sabe? Vocês vão ter que me mostrar confiança escolhendo um representante da equipe que deve saber bastante sobre gastronomia e comida de uma maneira geral. Vocês têm 30 segundos para me indicar alguém. Isa. Eu? Pode ir. Vamos lá. Eu olho para trás, todas as meninas. A Isa. Eu falei, gente, tá bom, né? Se vocês confiam em mim, então vamos lá. Bruno. O Zé conhece bem também. O Zé é bom. O Zé. Vamos lá. Obrigado. Equipe azul, quem que vocês escolheram? O Zé Maria, chef. E eu tenho mais conhecimento, mais bagagem. Essa é uma prova de mitos ou verdades. A única coisa que vocês têm que fazer é me dizer se a afirmação que eu vou fazer é um mito ou uma verdade. Se vocês acertarem, vocês têm direito a jogar o dado. E aí vocês começam a se locomover pelo nosso tabuleiro. Vocês já devem ter reparado que nós temos um boi da Free Boy e um símbolo do Hell's Kitchen. O boi da Free Boy vai dar direito a vocês castigarem a equipe adversária. Já se vocês caírem no Hell's Kitchen, quem paga o mico são vocês. Um tabuleiro gigante. A gente se sente pouco criança de novo, um dado enorme. Tudo que a gente quer é jogar aquele dado. Bruno e Valdiceia vão ser os responsáveis por jogar o dado. Está todo mundo no pensamento de ganhar. Uma carne nunca deve ser cortada contra a fibra. Verdade. Na verdade é um mito. Cortando a carne contra a fibra permite que você obtenha o máximo proveito da carne. As fibras são fáceis de detectar porque correspondem à direção das fibras musculares. Ao cortar a favor das fibras, a carne fica fibrosa ou pegajosa. Não é dessa vez que você vai jogar o dado. Pergunta agora para a Isabela. As embalagens a vácuo têm conservantes e a carne embalada a vácuo tem pior qualidade que as cortadas em açougue. É um mito. É um mito porque o uso do vácuo justamente evita conservantes. Valdiceia, pode jogar o dado. Eu vou com a minha fé. Valdiceia, é só jogar o dado. Adoro jogar o dado, adoro jogar jogo de sabuleiro. Eu quero muito entrar nesse jogo. Isabela, escolha um adversário para comer uma colher de wasabi. Tento lembrar dos meninos quem é o que menos gosta desse tipo de coisa, de wasabi. Eu quero o Renan. Eu estava feliz. Poxa, aguento comer pimenta, aguento estar, mas o wasabi é muito forte, cara. Eu fiquei com muito medo na hora. Escolher o Renan, velho, está de zoeira com a minha cara, velho. Vai escolher qualquer um. O Bruno, vai escolher o Diego. Tadinho, acho que ele não merecia isso. Zé Maria, a idade do boi no abate não influencia na maciez da carne. É um mito. É um mito. A idade que o animal é abatido é fundamental para determinar a maciez. Em animais mais velhos, tecido conjuntivo que envolve as fibras musculares perde a característica de se gelatinizar com o calor. Quanto mais velho o animal, mais dura a carne. Pode jogar o dado. Cinco de novo, Brunão. Isabela, a maturação deixa a carne mais macia e aromática. É uma verdade. É uma verdade. A maturação da carne é um processo enzimático natural de amaciamento da carne em condições de temperatura controlada. Esse é um processo pelo qual toda a carne friboi passa. Valdiceia, pode jogar o dado. Vamos lá, Alva. Quatro. Quatro. Tudo bem, tudo bem. Zé Maria, o marmoreio não está relacionado com as características sensoriais da carne. É um mito. É um mito. O marmoreio, que é a gordura entremeada no meio da carne, é uma característica sensorial que pode ser percebida pelo consumidor. Bruno, pode jogar o dado. Vai, Brunão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Zé Maria, eu quero que você escolha um participante do seu grupo para tomar uma colher de óleo de fígado de bacalhau. Batalhau, mas é o Rodrigo. Lembra muito o meu passado em relação a esses joguinhos. Acredito que ver um oponente pagando uma prova é bem divertido. Nossa, velho. Os homens adoram. Eu prefiro a sábia, porque ainda bem que ela... Meu Deus. Obrigado, gente. Eu prefiro que seja a Isa lá jogando e eu de fora. É uma responsa, né? Carregar o time nas costas. Isabela, a carne assada deve ser imediatamente servida, evitando assim que fique dura e seca. É um mito. É um mito. A carne deve repousar para que ao cortar ela não perca todo o seu suco. Pode jogar o dado, Valdiceia. Dois, dois. Dois! Isabela, você vai preparar uma milanesa na cara de um dos seus adversários. Ah, vem Bruno. Toma, Bruna. A melhor coisa que me acontece hoje é esse milanesa. Eu fiquei tipo, gente... Na verdade, eu queria fazer milanesa de todos os meninos. Cara, olha isso. Eu não sei se vocês vão ganhar essa prova, mas vocês já estão se divertindo. Ah, muita? A Isa vai me pagar. Zé Maria. Temperar a carne com sal e pimenta por no mínimo 15 minutos antes do seu preparo faz com que a carne fique mais macia e suculenta. É um mito. É um mito. O sal retira todo o líquido de dentro da carne, portanto ele deve ser adicionado na etapa final. Bruno. Três. Um, dois, três. Zé Maria, a Isabela não pode mais responder as perguntas e você tem direito de escolher outro adversário para ficar no lugar dela. Eu escolho a Ana, chefe. Ana, por favor, fica aqui no lugar da Isabela. Eu acho que o Zé Maria me subestima demais. Talvez ele vai surpreender um pouco comigo no jogo. A prova do tabuleiro está acirrada e a disputa casa a casa vai chegando ao final. Ana, a melhor indicação para saber se a carne está no ponto certo é a cor dela. Mito. Mito. Textura e temperatura são melhores indicadores. Sim, chefe. Valdiceia. Só prendi com meu noivo. Que isso, Val? Que isso. Três. Você vai carregar essa caixa de batata até o final do jogo. Eita, chefe. Pela televisão parece que está levinha, mas não é não. Zé Maria, quando a carne descongela, não pode ser congelada novamente. Mito ou verdade? Verdade. É verdade. Quando a carne é descongelada, não é indicado congelar novamente porque ela perde qualidade nesse processo. Seis, 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 seis. Oh, rapaz. Aí o seu adversário avança uma casa. Ah, não, não. Não, não tem nada a ver. E agora volte duas casas. Aê. Cuidado aí, Zé. Pode ficar. Ana, quinoa não é um grão. Verdade ou mito? É mito. É verdade. A quinoa é usada como grão, cozida como grão, mas na verdade é uma semente que vem da quinoilha. Zé. Adicionar sal ajuda a ferver a água mais depressa. Mito. É um mito. O contrário é verdade. O sal do seu ouvido aumenta o ponto de temperatura de fervura, fazendo com que ela demore mais para ferver. Aprecha, Brunão. Ah, não. Um, dois, três. Porra, mas tá com uma falta de sorte. Tamo junto, aí. Tamo junto, ó. Ana, facas afiadas podem cortar mais facilmente seus dedos. Lico. Será que a reza da Val vai surtir efeito? Sem ajoelhar. Por favor. E quem vai agradar ao chefe? Você teve uma hora para fazer esse prato. Se isso aqui fosse um reality de stand-up, seu acompanhamento seria uma piada muito sem graça. Tchau, tchau. Tchau.